Olá pessoal, eu sou o Claudio e vim aqui para ajudar vocês a escolherem a melhor película de filme para o seu carro. Por que a melhor película de filme para o seu carro? Porque aqui eu estou junto com o pessoal de vendas e a gente vai te mostrar 4 opções que a gente trabalha aqui na loja. A primeira opção é que todo mundo conhece, é aquela película com tonalidades fumê. Inclusive temos a permitida por ler aqui para o seu carro também. A segunda, além de ela ter tonalidades fumê, ela também tem uma proteção térmica. O que é proteção térmica? É só de temperatura? Não. Ela filtra UV, que é os raios ultravioletas, e o IR, que é o infravermelho. Então você que quer proteger sua pele, usa filtro solar, você tem uma proteção a mais dentro do seu carro, dirigindo, indo trabalhar, indo viajar. Então essa película é sensacional. Além de tudo, a visibilidade de dentro para fora é muito melhor. Por ela ter uma tecnologia top de filtrar, ela vai ter uma visão muito boa também de dentro para fora. A terceira é uma película transparente. Qual que é a vantagem de ter uma película transparente? Ela é térmica também. Então imagina, uma película transparente, que você vê assim, tudo nítido, e é térmica também. Por que eles fizeram isso? Para colocar no vidro da frente, que é permitida, ela é única que é permitida. E também, se você quiser colocar em volta do carro, quem não gosta de películas escuras dentro do carro, quem tem problema mais na vista, atrapalha aquele escurecimento, tem essa película que é top, top, top. E a quarta e última é a película anti-vandalismo, que todo mundo já conhece também, que ela também tem a transparente e tem as tonalidades fumês para você colocar no seu carro. Aqui, a gente tem na loja duas marcas. A 3M, que somos autorizadas, e uma segunda marca que também é muito boa no mercado, que é uma opção para você escolher qualquer uma das duas. Eu vou pedir para você agora, aqui embaixo, escrever qual que é o seu carro, ano, modelo, e também qual película dessas quatro que você gostou, e se possível também a marca que você gostou, a 3M ou essa segunda opção. Se você quiser as duas, quiser todas, você escreve aqui também embaixo, tá? A gente vai passar para você, mas é legal direcionar para a gente ir direto no que você quer. Outra coisa também, quando você escolher a película, eu vou estar fazendo um vídeo demonstrando mais detalhadamente cada uma dessas daí, para você não ter mais dúvida, tá? Confere aí então, te vejo mais tarde.